Fala o Nacho, então para que saibam que aqui tem Ignacio, mas é o Nacho, então é muito confuso. Vamos começar com um painel, é uma discussão que está ganhando mais espaço nas agendas sobre Fair Share, atualização sobre as discussões de Fair Share na região e no mundo, não apenas essas discussões são realizadas sobre o nome de Fair Share, mas também estão com outros nomes como Cost Sharing e outros. Vou convidar os membros do painel que vão participar e temos muitos presentes e dois remotos. Fernando Borjão, convido novamente para vir aqui no cenário, vai ser repetido, mas ele é Senior Advisor para a América Latina da Access Partnership, foi membro da, juntando o Regulamento de Rádio Comunicações de ITU, diretor-geral do Organismo Promotor de Investimentos em Telecomunicações do México, comissionado do Instituto Federal de Telecomunicações do México e FIT e ocupou vários cargos mais em espaços de governo e organizações multilaterais. Rodney Taylor, Rodney é o secretário-geral da CTU, Caribbean Telecommunications Union. Antes disso, o secretário-geral da CTU, ele ocupou cargos no governo de Barbados, foi diretor de tecnologia digital no Ministério de Indústrias de Inovação, Ciência e Tecnologia e teve outros cargos no governo de Barbados. Basílio Rodrigues Pérez, presidente do LAC-ISP. Basílio também é membro da diretoria da BRID, que é a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Comunicações. Bem-vindo, Basílio. Basílio Rodrigues, fundador e atual diretor de operações no ISP no Brasil. E de forma remota, vamos ter participando Alessandro Molon. Bem-vindo, Alessandro é diretor executivo da Aliança para a Internet Aberta no Brasil. professor e político brasileiro, membro do Partido Socialista Brasileiro e ex-líder da oposição na Câmara de Deputados. Foi relator da Declaração de Direitos da Internet no Brasil, no âmbito civil, que garante a neutralidade da rede e a proteção da privacidade e liberdade de expressão no Brasil. E temos ainda Alejandro Adamovich, diretor regional de tecnologia para a América Latina da GSMA. Antes de se unir a GSMA, ele foi diretor de marketing do grupo Telefónica, CEO da Terra Argentina, diretor de conteúdos digitais em Telefeu e outros cargos na indústria. Vou sentar. Como introdução, não vou alcançá-lo, já fiz uma introdução bem breve. Vou pedir a Fernando Borchão que tenha uma apresentação, que ele nos ajude com isso. Bom dia. Sim, não é um erro, não. Eu continuo aqui com outro assunto, que é o de Fair Share. É o daxas. A partnership está baseada em Londres. Temos escritórios aqui em Washington e em Bruxelas. É um assunto muito importante para nós, que está ligado à conectividade, à questão do Fair Share e como desenvolver essas novas redes. Para começar, Fair Share é uma questão antiga que voltou, temos procurado um maior desenvolvimento por causa de uma discussão que está ocorrendo na Europa. Por que na Europa? Porque na Europa foi colocado que para 20, 30, consigam ter, toda a população consiga ter a cobertura de 5G. Que todas as residências tenham acesso a 1 gigabit por segundo, quanto à velocidade. Tem essas metas no que diz respeito à infraestrutura, que 75% das empresas usem cloud, que 80% das pessoas sejam capacitadas em matéria digital. Tem uma agenda digital muito clara, pública, da Comissão Europeia em Bruxelas. Quanto a procurar atingir essas metas. Agora, como falamos, os cavalos estão na frente da carruagem. E um dos elementos que estão discutindo, a questão de Fair Share, que denominaram os operadores de telecomunicações, a Ethno, a European Telecommunications Network, e GSMA, quanto a promover o conceito para ter maior acesso, melhor acesso às redes, contribuir para o financiamento das redes. O que está acontecendo na Europa, os operadores viram reduzidas altamente as margens e estão muito preocupados para chegar às metas que estão sendo colocadas para 2030. Cobertura de todas as cidades com 5G. Quando, além disso, a gente vê que 5G não conseguiu a penetração que eles gostariam. não conseguiu chegar a todos os telefones disponíveis de ser usada a tecnologia. E quando vem desenvolvimentos, como eu referia antes, quanto às redes privadas. Esse é um dos elementos que se usa nos documentos quanto a facilitar o investimento. não é o único, se eu não me engano, são 9, como ter um mercado harmonizado no que diz respeito ao espectro, reduzir as barreiras para a implementação de redes. Lembre-se que a Europa, além disso, é um mercado com altos preços no que diz respeito ao espectro. E esses altos preços alavancam os operadores e geram pressões financeiras para eles. Também na discussão falam quem vai querer investir numa rede, quando na rede não vai se poder ter um alto nível de margem. Estão essas discussões e nesse âmbito é que isso impulsiona a ideia de que as plataformas paguem pelo serviço de tráfego que os operadores oferecem e contribuam para o investimento. Vamos lembrar que as plataformas já contribuem com parte dos investimentos nas redes, em cloud, de data centers, cabos submarinos, já estão ali. Então, o que querem é que também façam uma contribuição direta para eles. Por exemplo, o que chamam de Fair Share ou Center Party Pays, que é o que manda informações paga. É um dos elementos que estão procurando para promover ou financiar mais. Devido a esta discussão que voltou em 2022, 2023, em 2 de outubro de 2023, a Etno faz o chamado para a União Europeia para desenvolver legislação de Fair Share para proteger o futuro digital. E o IGS-MA faz o mesmo chamado literalmente. A Comissão Europeia tem percorrido este caminho com essas datas. 23 de fevereiro de 2023, fez uma consulta exploratória. Em 11 de outubro, publicou os resultados sem ser concludente quanto a Fair Share. E agora, em 21 de fevereiro de 2024, faço uma nova consulta com documentos muito interessantes. Como parte das informações, eu usei na apresentação anterior sobre um novo modelo de redes. Um documento extenso que compensa ler e entender. No contexto da discussão de uma agenda digital europeia que procura a cobertura de todas as cidades com 5G e redes na casa de 1 gigabit por segundo. Essa última consulta está aberta até 30 de junho de 2024. Um dos cenários que é muito amplo, cenário 4, que está sendo analisado, que é a consulta, poderia se considerar ampliar o marco regulatório em torno de direitos e obrigações equivalentes para todos os atores, considerando o impacto econômico em cada um dos atores. E aí, podem entrar na questão do Fair Share. Não está escrito com todas as letras, mas pode entrar aí. No caso da América Latina, a GSMA da América Latina, que certamente o Alejandro vai poder explicar bem melhor do que eu, em 19 de fevereiro de 2024, foi feito um chamado para ação para garantir o desenvolvimento da internet e o futuro digital da América Latina. As empresas ali, no slide, assinaram o documento e falam que mais de 230 milhões de latino-americanos e 22,8 milhões de caribenhos ainda não estão conectados. Então, agora é feito o chamado para facilitar esquemas flexíveis de Fair Share. Assinalam que a proposta está alinhada com pronunciamentos de outras regiões e organismos internacionais. Isso eu peguei literal, como o Alejandro poderá falar, do comunicado feito pela GSMA, e o link que coloca pronunciamentos de outras regiões nos conduz a essa outra declaração que vimos antes, que foi feita na Europa. E a Europa não é a América Latina, não temos uma agenda digital na América Latina, não temos metas de ter cobertura de 5G em todas as populações, nem conexão de 1 gigabit por segundo. Temos outro ambiente, particularmente, Giuseppe Gonzalez e eu publicamos um artigo na Intermedia para analisá-la e como isso poderia afetar a conectividade na América Latina. É uma discussão muito ampla, não quero pegar mais tempo, Miguel. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Fernando. Muito clara a explicação. Vamos continuar com o painel. Então, quero destacar uma questão. Se queremos ter um espaço de perguntas, temos que ser breves. Calculamos 5 minutos por resposta, mas usem o tempo que precisarem. Para o público, a audiência, se tiverem perguntas ou comentários, se são no Zoom, coloquem na sessão de Q&A e quem está presente. Se pudessem fazer a mesma coisa, caso não tenhamos tempo para levá-las em conta depois para futuras atividades ou sessões. Vou continuar com o Alejandro Adamovich. Tudo bem, Alejandro? Minha pergunta, Alejandro, é quais são as razões pelas quais os membros da EGSMA publicaram esta carta referida por Fernando em fevereiro, intitulada chamando a ação para o desenvolvimento digital e da América Latina e do Caribe? Bom, para contextualizar isso, estou com muito eco. Eu não posso falar assim, me desculpe. Estou me ouvindo com eco. Alô, alô? Estão procurando resolvê-lo. Melhorou? Alô? Não. Vou tirar os fones de ouvido? Só um pouquinho. Acho que agora sim. Vamos explicar um pouco as razões da carta. A carta é pública. Fernando fez referência a essa carta. Eu gostaria de falar sobre os desafios de negócios dos operadores. O que acontece com os operadores no contexto atual de demanda e oferta num setor hiperregulado como é o setor móvel? Os operadores enfrentam um crescimento de tráfego que na América Latina é de 23% em média ao ano. Em países mais desenvolvidos, está um pouco mais baixo, 15%, 18%. Com uma pressão sobre o CAPEX, ou seja, a demanda de produtividade da largura de banda. Bom, cresce sobre o CAPEX para manter a qualidade de serviço. Lembrem que eles estão regulados em qualidade de serviço. Então, é quase obrigatório o CAPEX chegar a 18% sobre a receita com margens que, no melhor dos casos, pode chegar a 30% o debita. Além disso, é preciso pagar impostos, dívidas. Então, a situação financeira dos operadores está realmente complicada. As receitas estão paradas, estagnadas, crescem 1%, 2% em termos reais. É uma indústria que entra a 1 trilhão de dólares anuais e paga 560 bilhões de impostos. Sim, são impostos, contribuições, não importa o espectro. Então, a situação é bem complicada do ponto de vista financeiro. Fernando também mencionou as metas, sobretudo as da Europa, 1 gigabit for everyone. Isso traduzido em euros é muito simples. São 174 bilhões de euros de investimento para conseguir toda essa produtividade. Então, esse período não é um capricho, não é uma ambição dos operadores, mas é querer cumprir com as metas e continuar fornecendo o serviço. Num contexto onde o tráfego que cresce, cresce 23%, na América Latina, isso vai levar o tráfego por usuário de 7 gigabits em 2023 a 32% em 2030. 54% desse tráfego é de vídeo e 80% é explicado por seis plataformas tecnológicas. Então, está altamente concentrado. Plataformas tecnológicas que são bem rentáveis e têm uma capitalização notável que não tem nada a ver com... Bom, claro, estamos falando de outro negócio. Então, se queremos manter os operadores, aqueles que fazem políticas públicas, se querem manter a qualidade de serviço, que se feche definitivamente a brecha de uso da América Latina, que hoje é de 30%, quando a brecha de conectividade é só de 4%. Então, 4% das pessoas não estão conectadas. Então, o esforço de cobertura já está feito. O que falta é a possibilidade de manter a satisfação. E, bom, isso está gerando um novo modelo, vem mudando nos últimos 10, 15 anos. Vimos uma explosão do vídeo lá pelo ano 2009 e continuamos tentando avaliar aqui a atuação dos atores, ou seja, como fazíamos em 1999. Isso é impossível. Os operadores, não só na América Latina, mas também na Europa, haviam um procedimento similar, na direção de uma construção justa. Aquele que usa a rede deve fazer algum tipo de contribuição. estamos falando de privados, mas também sem prejudicar de modo algum. Eu sei que é uma crítica que se faz aos operadores, sem prejudicar. Não estamos procurando discriminar de modo algum, nem por tipo de tráfego, nem por tipo de ator. Mas os grandes geradores de tráfego, os grandes provedores e motivadores do tráfego devem ter uma contribuição no desenvolvimento da rede. Disso se trata a contribuição justa ao conceito da GCMA. A União Europeia tem essa discussão na América Latina, uma consulta pública, organismos como o Antel no Brasil, outros organismos estão discutindo também. Esses seriam os fundamentos dos pequenos operadores para manter ativa essa discussão. Temos que conseguir uma contribuição justa, nem mais nem menos, para benefício de todos, para a conectividade geral. Obrigado, Alejandro. Vamos continuar com o Alessandro agora. Alessandro, daqui da Aliança, pela internet aberta, vem acompanhando de perto o que está acontecendo no Brasil. Será que você pode contar um pouco como começam essas discussões e qual é a situação atual das mesmas delas? Muito prazer. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a todos os participantes desse evento, agradecer pela honra do convite, pela honra de participar dessa realização, desse debate tão importante. Eu espero que estejam me ouvindo bem. Peço desculpas por precisar da tradução, por falar em português e não em espanhol, como é a língua da maioria dos participantes. Eu tenho procurado melhorar meu espanhol, mas considero que seja melhor não usar, não arriscar o meu espanhol ainda nesse evento. Então, conto com a compreensão de todos para a necessidade do uso da tradução e aproveito para agradecer as tradutoras e aos tradutores que nos conectam nesse evento. Bom, é uma grande honra para mim poder participar representando a Aliança pela internet aberta nesse debate de atualização sobre o tema da taxa de rede. De fato, a nossa associação, que é uma união de vozes em defesa da neutralidade da rede, da internet, tem seguido de perto os acontecimentos no Brasil e no mundo sobre o tema. A nossa aliança foi criada em dezembro do ano passado, inclusive para contribuir de maneira fundamentada para essa discussão e para deixar claro por que razões taxas de rede não devem ser um caminho para o Brasil ou para a América Latina. No Brasil, as discussões em torno desse assunto ganharam alguma força em março do ano passado, 2023, na sequência da consulta exploratória da União Europeia de fevereiro, mencionada há pouco pelo primeiro panelista do nosso encontro aqui, e também do Mobile World Conference, quando as grandes operadoras apresentaram o seu pleito por uma remuneração extra pelo uso da infraestrutura da internet. Entre março e julho de 2023, a agência reguladora brasileira, a Anatel, promoveu uma consulta pública inicial a tomada de subsídios número 13 sobre deveres dos usuários, na qual ela perguntava, entre outras coisas, sobre a adoção de modelos de taxa de rede. Em outubro, a Anatel apresentou os resultados dessa consulta exploratória e anunciou uma nova rodada de tomada de subsídios e, como ficou claro, das 627 contribuições apresentadas na primeira tomada de subsídios, é muito forte a rejeição a taxas de rede no Brasil. O presidente da Anatel, embora reconhecendo a importância do debate, indicou que as operadoras ainda não apresentaram evidências ou propostas concretas da necessidade dessa taxa. Na mesma semana da apresentação da Anatel, a Comissão Europeia divulgou os resultados da sua consulta exploratória e também ficou bastante clara lá a preocupação de centenas de atores sobre os efeitos negativos da criação de taxas de rede. E, em dezembro de 2023, surgiu a Aliança pela Internet Aberta, a nossa Aliança, um movimento em defesa da internet aberta, livre e neutra no Brasil, para fazer um debate fundamentado e colaborativo sobre taxas de rede em diálogo com outros setores. Hoje, são mais de 25 associações de empresas e empresas que participam da nossa Aliança de setores como saúde digital, educação digital, finanças, tecnologia, informação, cultura e pequenos e médios provedores de internet. Hoje, no Brasil, a discussão está concentrada na segunda consulta pública da Anatel sobre deveres dos usuários, que é a tomada de subsídios 26, que se encerra na semana que vem, no próximo dia 15. Como eu mencionei, a Anatel já havia feito uma consulta em 2023, mas não encontrou dados suficientes para identificar um problema efetivo real ou para justificar intervenções como a de uma taxa de rede. para ampliar o debate e colher dados sobre o mercado brasileiro e avaliar se, de fato, há algum problema a ser resolvido, em janeiro de 2024, a Anatel abriu essa segunda rodada de consulta. A nossa Aliança pela Internet Aberta está preparando sua contribuição para a consulta da Anatel sobre deveres dos usuários, inclusive com base em estudos econômicos. A Anatel tem liderado as discussões e o Ministério das Comunicações do nosso país, do Brasil, tem acompanhado. Ainda não há uma proposta concreta do Ministério, mas, recentemente, o Ministro das Comunicações do Brasil, o Ministro Juscelino Filho, expressamente disse ser contra o Fair Share, contra a taxa de rede. Muito obrigada, Alessandro, pela atualização. Foi realmente tudo muito claro. No Caribe, também, há algumas discussões. Temos um grupo de operadores, autochamado C9, ou C9, em CTU, do qual Rodney é coordenador geral. vem facilitando essas negociações. Eu pergunto a Rodney se você poderia fazer alguma atualização sobre essas atualizações no Caribe. Obrigado, muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite e por trazer uma perspectiva do Caribe. O CTU representa 20 Estados-membros, uma organização intergovernamental, a outra organização chamada Canto, que é uma associação de operadores do Caribe. E formam um grupo chamado C9 para abordar esse problema, esse grupo de operadores da região. É um problema que, durante os anos, sempre traz esse problema como que é o impacto na capacidade de investir na internet, particularmente em pequenos estados, pelo alto custo da infraestrutura, os cabos submarinos que conectam, etc. Então, falando sobre essas... Tivemos discussões em 2022 focadas na eliminação dos cargos de roaming no CARICOM, no espaço do CARICOM. Antes dessas discussões, houve um custo de roaming muito alto de um país, ao passar de um país para o outro. Então, o resultado dessas negociações foi um acordo para eliminar ou pelo menos diminuir drasticamente o roaming para chegar a preços mais razoáveis. Isso também ajudou a facilitar as discussões entre as grandes companhias tecnológicas que se reuniram em setembro de 2022 na Bahamas. Então, o CTU facilitou a discussão entre essas companhias, grandes companhias, e o grupo do C9. Então, tivemos discussões em fevereiro do ano passado e saindo dessas... O resultado dessas discussões é que foi um acordo para avançar com algumas recomendações políticas dos nossos legisladores da região. e, em geral, houve um consenso entre os Estados-membros sobre se isso é realmente um problema e se é necessário que haja uma intervenção regulamentar. As discussões começaram em fevereiro e focaram em três trabalhos principais. Um é olhar para isso dentro do ponto de vista de negócios. estamos falando da contribuição da rede, das taxas de uso, como vamos calcular isso e quais são as diretrizes ou regulamentações que deveria haver em torno desses fundos, como eles poderiam ser usados, por exemplo, para a expansão da internet. também focou em... O segundo ponto focou nas soluções técnicas à implementação de CDNs, redes de conteúdo, congestionamento de tráfego, medidas de mitigação. Isso foi feito pelo senhor McIntosh, parte do Carignog, especialista do Caricom. E o terceiro ponto focou nas intervenções regulamentares. De fato, pensamos em que tipo de regulamentações podiam funcionar no Caribe. Não houve consenso sobre nenhum desses grupos de trabalho, nenhum dos três. Os operadores sentiram que não era um assunto que precisava de soluções técnicas. Eles estavam... Tinham certeza de que realmente precisavam fazer uma contribuição para a internet, especialmente para a parte de acesso e, principalmente, redes móveis. Os ATTs não querem falar sobre acordos comerciais ou intervenções regulamentares, querem focar apenas em soluções técnicas. Então, como resultado disso, nós não chegamos a nenhum consenso, mas, sim, chegamos a uma resolução que resume as nossas discussões e essa resolução foi aceitada pelo Comitê Executivo em Barbados no ano passado com a visão de ir em frente, levar isso ao governo para consideração e também estabelecer um grupo formal que incluiria a Comissão de Competição do Caribe. Particularmente, os operadores dizem que isto é realmente uma falha do mercado pela incapacidade de investir e ajustar a conectividade, ou chegar a ajustar as metas de conectividade da região. Nós estamos fazendo essas recomendações ao governo. A intenção é continuar as discussões mais formalmente para incluir a Comissão de Competição do Caribe, o CTU e os reguladores. Logicamente, o problema não está resolvido, mas o Comitê vai continuar as discussões para trazer recomendações nesse sentido. Obrigada, Rodney. Muito bom ver que pelo menos todos estão conversando. Não sei se todos juntos, talvez faltem alguns atores. É preciso ver qual é a realidade do Caribe, claro. Mas, pelo menos, neste painel estamos tentando representar todos os possíveis atores. Por exemplo, LAC-ESP, Basílio, aqui, como presidente da Federação de Câmaras e Provedores da América Latina e Caribe, LAC-ESP, qual seria a posição desse ator que talvez não é tão considerado ainda nessas discussões? Discussões entre grandes operadoras, provedores, pequenos e médios, talvez alguns que não estejam sendo considerados. Muito obrigado pelo convite para este painel. realmente temos uma posição bem definida sobre o fair share de tal modo que não ou seja, sabemos que é unfair, ou seja, unfair share não é uma discussão justa, não é algo justo. Essa discussão da necessidade das redes de que o conteúdo esteja causando o impacto nas redes de telecomunicações. Eu venho escutando desde 2012, isso não é novo, isso é bem, bem antigo. Mas como já disseram, o mundo mudou muito. Hoje temos todas as CDNs, os pontos de troca de tráfego, a situação hoje para que o conteúdo esteja pressionando o uso da rede, não, isso não é verdade, isso é um problema falso. Hoje quase todos usam internet através de um dispositivo como este, um celular. Mas na verdade o que acontece é que 85% do tempo que você usa este dispositivo, você está numa rede de Wi-Fi ou seja, uma rede fixa. Apenas 15% do tempo que você está usando este dispositivo, você está na rede móvel, ou seja, na rua usando os seus dados. Na maior parte do tempo você está sempre usando, quando você está usando o Wi-Fi, está usando uma rede fixa com fibra óptica, por trás, outros tipos de recursos. Então, de fato, não há necessidade de que 5G tenha que transportar os streamings de vídeo. Quando alguém está assistindo vídeo no dispositivo móvel, quase sempre são dados, nós falamos com o Ocler e com o Cisco em abril em abril e nos deram dados na brinde e falamos que todas as vezes que as pessoas estão usando um dispositivo para visualizar alguma coisa na internet está numa rede Wi-Fi ou numa rede fixa. Apenas 15% estão andando pela rua. Então, o problema não é 5G a internet, não é só 5G. no Brasil tem 20 mil pequenas empresas de telecomunicações. Essas 20 mil pequenas empresas têm 53% de todos os tráfegos de banda larga fixa no Brasil e quase todos são de fibra ótica atualmente. Fibra ótica que chega às residências. hoje a internet mudou todo o conteúdo está na borda não está mais centralizado. Não é preciso pagar muito tráfego para chegar ao conteúdo. Todos os conteúdos estão nas bordas nos CDNs pequenos provedores têm CDNs nos seus data centers ou estão então conectados aos pontos de troca de tráfego. Eu também tenho um provedor no Brasil e hoje antes de eu vir para cá dei uma olhada nos meus gráficos para ver como estava o uso dos pontos de troca de tráfego e da internet e estávamos com em torno de 80% do tráfego vinha de pontos de troca de tráfego. Então os streamings os vídeos YouTube Netflix vem de pontos de troca de tráfego não vem da internet 20% do tráfego do meu provedor vinha de fora e tinha que ter uma rede melhor. Como a última milha chegar aqui e sem fibra ótica não tem uma pressão uma necessidade para que as redes recebam dinheiro para ter o conteúdo e o conteúdo e as telecomunicações foram de mãos dadas de fato são parceiros não há necessidade de ter redes de 5G quando não tem conteúdos não há necessidade de ter redes com muita capacidade se não existe o conteúdo se hoje não tivéssemos os conteúdos que temos poderíamos ter internet de escala e ninguém iria sentir falta seria a mesma coisa então as duas coisas vão de mãos dadas não temos redes de grande capacidade sem conteúdo e não temos conteúdo sem redes de grande capacidade o problema que tem na Europa que tem metas de colocar 5G em todos os cantos é como assinalou o Fernando é muito diferente o caso da América Latina a América Latina se for cobrada uma taxa de rede dos conteúdos para pagar as empresas de telecomunicações esse dinheiro não vai ser usado para pôr uma conexão na Amazônia nas áreas rurais e afastadas vai ser usado para colocar 5G nas grandes cidades isso não é justo é um cobrar dinheiro para fazer mais dinheiro a questão da falta de recursos das empresas de telecomunicações também nesta semana foram publicados os balanços das empresas de telecomunicações do Brasil todas tiveram um aumento dos lucros de 8 a 10% dos lucros que foram publicados nos jornais especializados do Brasil portanto a gente não vê uma necessidade de dinheiro para criar mais redes de 5G tudo bem as redes de 5G são importantes mas a internet não são só 5G 6G é banda larga fixa nas residências também o Wi-Fi com maior capacidade portanto temos outros problemas a resolver e a questão do Fair Share parece que estão querendo resolver um problema que não existe usando argumentos errados Obrigado Basílio antes de passar para a próxima pergunta queria esclarecer um ponto porque entrei aqui numa coisa estranha na intervenção anterior eu queria falar que o CTEU sim fez os esforços para ter todos os atores talvez ficou como que não tinham feito mas fizeram sim Fernando na sua experiência como funcionário do governo e agora como consultor qual é a sua visão de Fair Share Desculpem eu tinha desligado o microfone que era razão para que não conseguiam me ouvir eu trabalhei 20 anos no governo fui comissionada do Instituto Federal de Telecomunicações sou consultor agora na iniciativa privada em Access Partnership e de fato ontem tive uma oportunidade eu tive uma oportunidade muito grande para servir os demais no serviço público e eu acho que a preocupação dos reguladores é ouvir os pontos de SMA e falar preciso que tenha capacidade para construir melhores redes capacidade para resolver a brecha digital as margens são duras existe essa abertura essa preocupação compartilhada pelos reguladores e hoje a minha função de consultor na minha função de consultor eu entendo isso tem uma pressão para conseguir que as empresas sejam atrativas e também tenham rendas atrativas para não ter que pedir empréstimos para construir redes estão se projetando está sendo projetado um crescimento que vem vindo como já falávamos de maior tráfego todos estão visualizando que vem uma onda muito grande de inteligência artificial possivelmente maior demanda de capacidade em redes como bem falou Basílio muito vai se resolver pela parte fixa mas também se prevê um aumento móvel na Europa tem essa pressão de conseguir que todos os locais tenham 5G mas em termos gerais América Latina temos a questão de resolver a brecha digital primeiro o que a gente percebe é que o Fair Share não é uma solução eu acredito que tem vários elementos a serem analisados para encontrar soluções que não abalhem a neutralidade da rede aqui se falou bom vamos cobrar dos grandes provedores de tráfego uma taxa para usá-la para desenvolver redes se fossem eles o que aconteceu com a questão da neutralidade então eu acho que é um elemento essencial esse que temos que proteger e evitar que tenham redes com maiores privilégios do que outras então como pode ter outras soluções os governos podem procurar questões como o grande elefante que depois acontece talvez vamos concordar com o Alejandro quanto as discussões na parte móvel o preço do espectro o preço que se paga na América Latina é muito alto no México o quarto quarta posição o quarto local no mundo onde se pagam os níveis mais altos por isso isso já provocou a saída do mercado da telefônica como operadora agora opera como partidante isso já teve um impacto e nem assim os legisladores querem mudar o esquema do uso do espectro porque é uma vaca que eles tiram o leite cada ano e pagam o direito anual o preço é um grande elefante na sala é uma coisa que convém resolver que o governo tem tudo para falar como impulsionar redes facilitar os acessos garantir a segurança as pessoas que se atrapalham querem roubar o cobre da fibra ótica não sabem que não tem cobre mas já quebrou a fibra então a questão da segurança evitar roubos nas bases são questões que temos que abordar que tratar tem todo um ambiente que podemos garantir e na minha experiência como servidor público você tem as ferramentas a mão o preço do espectro a segurança o impulsionar o uso das redes não procurar que seja um único contribuinte na parte fiscal são questões muito importantes como alternativas para gerar maior capitalização para ter melhores redes obrigado 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 fernando voltamos para alejandro as vozes a favor do fersher candidato a coreia falam da coreia do sul como um caso de sucesso quais são os fatores nos quais se baseiam para fazer essa afirmação bom eu gostaria mais uma vez se a gente falar da coreia do sul de dar um pouco de contexto o caso coreano efetivamente para nós é um modelo pioneiro na abordagem do desequilíbrio do tráfego de dados provocado pelos grandes geradores de tráfego para começar a coreia do sul é um dos principais países líderes quanto a conectividade lidera praticamente em todos os indicadores país pioneiro no lançamento do 5G comercial já em 2018 a adoção da fibra ótica na residência residencial está em mais de 90% 50% da população tem conectividade 5G a cobertura da população é bem alta ajuda que é um país relativamente pequeno com certeza o que aconteceu na coreia do sul devido a uma série de discussões entre alguns provedores de conteúdos e os operadores principalmente o caso da South Korea telecom com a Netflix que se gerou uma disputa quanto a contribuição justa o pedido de contribuição justa pelo operador o regulador tomou as rédeas e em 2018 estabeleceu um modelo de compensação que só rege nos casos nos quais o desequilíbrio no tráfego o tráfego entregue versus o tráfego recebido é superior a 1.8 1 contra 1.8 isso claramente coloca o foco do problema nos grandes geradores de tráfego e não aplica às pequenas empresas portanto não tem prejuízos para pequenas empresas que poderiam dependendo de alguma interpretação ter algum prejuízo então a partir disso as leis das comunicações na Coreia equiparam o provedor de SP com os provedores de telecomunicação e o regime de interconexão se aplica também entre os ISPs o que procura a proposta é estabelecer um equilíbrio e igualdade de condições no mercado entre os geradores e provedores de tráfego que é principalmente isso a internet é o tráfego o que aconteceu com isto quanto ao tráfego de dados móveis apesar de que se falasse que se desestimulava a demanda de conteúdos o tráfego cresceu em 34,5% nos últimos cinco anos anualmente muito mais do que nas regiões como a América Latina então não atingiu a demanda mas sim um dos provedores que eu já referi tomou uma medida que foi levar a distribuição dos conteúdos para o Japão para evitar esse pagamento da contribuição justa e houve uma resolução amigável podemos dizer entre ambas as partes e finalmente em agosto de 2023 houve um acordo entre as duas empresas e chegaram a esse acordo para uma contribuição pelos provedores de conteúdos com operadores então evidentemente é verdade que é uma discussão difícil tem pontos que cada um tem seus argumentos mas finalmente uma decisão do regulador de alguma forma estabelecer que as partes tenham que sentar para negociar de fato esse posicionamento da GSMA que a resolução nesses casos seja por discussões e resoluções livres não deve ser uma taxa pelo uso da rede e que se chegue a um acordo e que a Coreia do Sul continua sendo líder e mais uma vez pioneira em procurar soluções para a discussão da questão do First Share muito obrigado Alejandro Alessandro agora qual é o posicionamento da Aliança a respeito desse cenário no futuro no Brasil Bom nós nos opomos de forma muito direta e clara a cobrança de taxa de rede e de fato para nós a própria nomenclatura já é indicativa de como nós vemos essa cobrança taxa de rede que a nosso ver é o nome correto e nós nos opomos a imposição de taxas de rede não só pela falta de evidências que justifiquem uma medida como essa mas também pelas evidências de seus graves riscos para a internet no Brasil e no mundo como nós vamos deixar claro de maneira fundamentada e respeitosa na contribuição à consulta da Anatel sobre os deveres dos usuários taxas de rede não são um caminho a ser seguido pelo Brasil ou pela América Latina primeiro elas carecem falta a elas justificativo apesar do discurso de algumas grandes operadoras não há nenhuma evidência de explosão do tráfego de dados a demanda vem crescendo de forma sustentável e compatível com o aumento da infraestrutura o estudo do economista Tiago Prado que vai ser apresentado pela nossa associação na tomada de subsídios da Anatel aponta essa tendência de sustentabilidade do crescimento do tráfego de dados fixo e móvel nos próximos anos um aumento de receita do setor de telecomunicações aliás o setor de telecomunicações vem repetidamente apresentando resultados muito positivos no Brasil e acredito na região os resultados do último trimestre divulgados recentemente reforçam isso por exemplo a TIM a Telecom Itália no Brasil teve receita de 6 bilhões de reais no primeiro trimestre um crescimento de 7,3% a Claro teve receita de 11,7 bilhões uma alta de 5,4% nesse período e outro exemplo olhando agora para o ano de 2023 para todo o ano a Vivo que é telefônica no Brasil teve uma receita de 52 bilhões de reais uma alta de 8,4% o lucro líquido dessa empresa foi de 5 bilhões uma alta portanto um crescimento portanto de 23% em relação ao ano de 2022 e o EBITDA foi de nada menos do que 21 bilhões uma alta de 10,6% não é por acaso que o CEO da telefônica o CEO mundial Alvarez Paletti já chegou a classificar a performance da empresa no Brasil como estelar e excepcional ou seja não apenas as telefônicas não apresentaram evidências da necessidade de uma taxa de rede menos ainda especificamente na realidade brasileira como as evidências disponíveis apontam para sua desnecessidade diante do crescimento sustentável da rede do tráfego de dados e da rentabilidade dessas empresas que continuam distribuindo dividendos e tem sido objeto de matérias jornalísticas no Brasil como empresas que pagam excelentes dividendos ano após ano e se por um lado a imposição de uma remuneração extra pelo mesmo serviço não encontra qualquer justificativa concreta por outro lado o que nós vemos são os graves riscos para o ecossistema digital que essa iniciativa traz inclusive para as próprias empresas de telecomunicação que se beneficiam com mais consumidores dispostos a pagar para ter acesso a conteúdos e serviços online como há pouco disse o Basílio participando desse painel são serviços que um alimenta o outro quem presta serviços ou disponibiliza conteúdo na rede incentiva o crescimento de empresas de telecomunicação que por sua vez são necessárias para o consumo de conteúdos e serviços na internet isso não deve ser visto como uma competição mas como uma colaboração que é boa para os dois lados taxas de rede representam uma cobrança duplicada dos usuários finais porque nós sabemos por exemplo no serviço de streaming essa taxa de rede vai acabar caindo no bolso do consumidor mais uma vez elas violam a neutralidade da rede prejudicam a concorrência concentram o mercado desconsideram o papel da Anatel e dos milhares de pequenos e médios provedores na expansão da conectividade além de ignorar o círculo virtuoso da internet e o papel crucial de investimentos de OTTs em CDNs data centers e cabos submarinos para sustentabilidade e eficiência da rede desde o seu surgimento a nossa aliança tem uma postura de diálogo com os mais variados atores e setores comunidade técnica sociedade civil governo congresso e setor privado e um diálogo fundamentado com base em evidências dados e argumentos baseados em dados por exemplo nós encomendamos estudos econômicos para subsidiar a nossa contribuição a consulta pública da Anatel sobre os deveres dos usuários o cenário que a nossa aliança vislumba para o futuro do Brasil é de uma internet aberta e de qualidade para todos sem custos adicionais pelo uso da infraestrutura da rede muito obrigado pela oportunidade de participar desse tão importante debate nós seguimos com o espírito de colaboração que está no DNA da aliança pela internet aberta para contribuir de maneira fundamentada e respeitosa com as discussões e seguir dialogando com os diversos atores para juntos reforçarmos em vez de prejudicarmos o caminho para a transformação digital da América Latina com inclusão digital e uma internet livre aberta e de qualidade para todos muito obrigado muitas gracias muito obrigado Alessandro vou pedir desculpas de antemão a Rodney e Basílio porque temos muito pouco tempo um minuto e meio para cada um apenas desculpem são os últimos para falar mas os que tem menos tempo Rodney rapidíssimo como você vê no futuro essas discussões no Caribe não tenho muita certeza se sou honesta vamos continuar as negociações acredito que há necessidade de provas de evidências sobre a falha do mercado seguindo o exemplo da Coreia do Sul não queremos essa situação estamos encorajando os CDNs e os ESPs na região não queremos que esse conteúdo vá para fora da região como é o caso da Coreia do Sul não acreditamos que seja uma solução viável portanto vamos continuar negociando em boa fé esperamos que a solução apareça mas há dois lados muito diferentes aqui os legisladores não estão de acordo deve haver uma intervenção regulamentar muito obrigado Brasilio a mesma coisa como você vê os pequenos e médios provedores da internet no futuro vou fazer vou falar bem rápido o exemplo da Coreia do Sul na verdade é um exemplo do porquê não devemos adotar o Fair Share lá uma empresa fez um acordo com outra empresa para poder usar o conteúdo no Brasil são 20 mil empresas é impossível fazer acordos com 20 mil empresas na Coreia do Sul sabemos que boa parte do conteúdo foi para Japão ou para Singapura ou seja saíram do país isso é ruim para a internet o grande problema é o que Alessandro mencionou sobre a neutralidade da rede o problema aqui é a ruptura da neutralidade da rede nós não estamos contra o fato de que as empresas de conteúdo paguem o imposto ou participem de um fundo universal mas não somos a favor de fazer acordos entre empresas porque isso não é possível é preciso que seja algo que não afete a neutralidade das redes de forma alguma é isso muito obrigado a todos obrigado a todos por sua presença aqui se tiverem alguma consulta poderão deixá-la no Q&A nós vamos logicamente considerá-las porque há muito interesse sobre o assunto vamos continuar falando sobre isso peço um aplauso para os membros do painel tiramos uma foto Alessandra e Alejandro vamos tirar uma foto não vão embora não vai embora não vai embora não vai embora Tchau, tchau. Tchau, tchau.